Música 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 Muito obrigado. 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 Muito obrigado por ter presente a senhora aqui Conseguiu tirar o homem da boca Isso é imédito Muito bom E vamos que vamos Desenvolvendo os mistérios 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 As pessoas podem E o que nunca ganhei nas ruas, a batida de amor E o que não tem amor, é só uma maneira Eu quero manter a cruz, a dor que te libera Fala, rua Fala, rua Fala, rua Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 Se inscreva.